Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Amantes da Kimbanda. Hoje a gravação está sendo feita dentro da webloga, vou mostrar um pedacinho da webloga para vocês, ver o tanto que está interessante, precisou de qualquer coisa é através do site www.amantesdaquimbanda.com.br ou no zap 062-993-949442. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um feitiço, arreiar uma ibope, o eixo das sete encruzilhadas a fim de trazer prosperidade, de trazer riqueza. O primeiro passo é escrever a lápis o seu pedido, todos os pedidos feitos para os eixos regidos por algum, todos os feitiços feitos para as encruzilhadas, ele vai no lápis. E você então, aqui eu coloquei no cartãozinho da loja, para facilitar a prosperidade, as vendas, você coloca dentro de uma garrafa transparente, você vai presentear essa garrafa, você vai colocar nessa garrafa, frutas, ou fatiada, ou picadinha, eu tô picando pequeno para caber. Vou colocar um pouco dessa, são sete frutas diferentes, você tem que fazer um mix, a sua escolha, frutas que você gosta, são sete frutas diferentes, para a garrafa ficar bem bonita. Ó, vou colocar um pouco assim, depois eu repito essa aqui. Vou pegar, colocar um pouco de uva, para poder dar aquela quebrada do amarelo com o vermelho da uva. Se você quiser contar, 21 carocinho, 7 carocinho de uva, que é seu critério. Se quiser usar uva verde, uva vermelha, aquelas grandonas, pode picá-la no meio que ela passa pelo gargalo. Vou colocar uma maçã com casca e tudo para dar o contraste. São sete frutas que você vai usar. Vou ficar menor, para ficar mais bonitinho. Com a pera. E além das sete frutas, você vai colocar aqui. Vou colocar todas. Eu estou adiantando assim, porque eu vou pausar um pouquinho o vídeo, para vocês depois verem o final e eu explicar conteúdo. Vocês vão usar o anis estrelado, precisou do anis estrelado, você consegue também na webloga, amantesdafimbanda.com.br. Vocês vão usar o anis estrelado. Isso aqui é a semente, tem gente que tem acesso a folha, ela é melhor ainda para esse trabalho. Então, vou colocar um pouquinho de anis estrelado. Vocês vão utilizar o cravo da Índia. Pai, tem quantidade? Tem gente que quer contar, 21 grãozinhos, pode contar. O que eu estou fazendo vai ficar mais fácil. Não estou contando. Um pouquinho de pau de canela, de canela de um pau. E açafrão. E açafrão em pó. Então, vou pausar o vídeo um pouquinho, enquanto eu coloco as frutas. Olha as frutas que eu escolhi. Foi a laranja, limão, banana, a uva, a amixirica, a maçã e a pera. São sete frutas diferentes. O anis, a canela, o cravo, o açafrão. Então, aqui eu fui montado, ficou bem bonitão. O açafrão, foi dentro do açafrão, o anis estrelado, a canela em pau, o cravo, as sete frutas. E você vai preencher, com o seu pedido escrito a lápis, a garrafa com cachaça. Então, a gente joga a cachaça. Esse composto, essa composição, vai descansar, no mínimo, 24 horas. E aí, depois de ter descansado, de ter curtido, é que é feito o fundamento, o feitiço. É uma pringa que serve para você servir seus sete encruzilhados em terra. É uma pringa que serve para você lavar o otá, lavar o assentamento. Que serve para você firmar, aos pés dele, sempre com novela vermelha e preta. E nesse caso aqui, essa simpatia, você entrega nas encruzilhadas, para quem não tem assentamento. Quem está acompanhando o nosso canal, mas não tem assentamento. Então, você preparou a pringa, que eu vou colocar uma rolha nela, para deixar descansar. Como que funciona, pai? Como que entrega isso? Olha o tanto que ficou bonito. Como que entrega isso? Nas encruzilhadas. Então, deixa dormir de hoje para amanhã. Amanhã, com o dia nascendo, com amanhecer no dia, não é com o dia se põe. Você vai em sete encruzilhadas. Cada encruzilhada, você leva uma moeda e uma vela. Joga um pouquinho da pinga sobre a moeda, molhando o chão. Pede ali a abertura de caminho para o seu sete encruzilhadas. Acende uma velhinha. Do lado, roda sete encruzilhadas. O feitiço está feito, está terminado. Espero ter ajudado vocês aqui com mais essa sugestão no canal Amantes da Kimbana. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, mandar suas sugestões. Abraços, até a próxima.